Se você vem de Sorocaba, dá de cara aqui com Vila Veículos pela Raposo Tavares, ali ó, Jardim Paulista, região do Rio Acima, aqui Otávio Gusto Rangel e um pouquinho mais ali, Jonathan, a entrada pra Vila Nova Votorantia, região do Promorá, você vai vir buscar seu carro aqui, é Vila Veículos, olha só que acesso é esse, tranquilo, muito bem recebido, vai tomar um café e vai levar o seu carrinho pra casa. Vamos conferir as ofertas? Pra começar bem demais aqui, Vila Veículos, esse Palio lindo 2008, a cor é cinza, a entrada mais 48 de 499 parcelas que cabem no seu bolso, vem buscar esse Palio é seu, e esse Astra, gente, é coisa de outro mundo, vinho, lindão, a mulherada adora, o ano é 2009 e ele tá completíssimo, apenas 26.900. Super oferta é mais uma, Vila Veículos, este Siena, é cinza, é 99, direção, vidro, trava, uma pequena entrada, mais 48 de 399, 399, você pode! E o Celta, Prata 2009, tem ar-condicionado e tá barato, apenas 17.900. Pra fechar esse Renault Semic, a cor é azul, o ano 2002, completo, banco de couro, câmbio automático, não é show de bola? Vila, apenas 16.900, tá sensacional esse Honda Semic aqui, Vila Veículos, esse é o endereço, é Vila Veículos, pra Vila Nova, Votorantim, Otávio Augusto Rangel e Pedro Augusto Rangel, o endereço pra você comprar, fazer um excelente negócio, é Vila Veículos, o endereço e o telefone no rodapé do seu vídeo, vem pro Vila! Vila Veículos